A Rodos fabrica implementos rodoviários que são acoplados em caminhões para transportar cargas. E já as carroças do meu avô transportavam cargas. Meu pai era caminhoneiro, minha mãe era costureira. Comecei muito cedo, lá em Bento, com 10 anos. Já comecei a trabalhar na rodoviária de Bento. Fui garçom, frentista depois de gasolina. Eu já fui até engraxate em horas de folga. Fui motorista de caminhão, em todas as profissões das quais eu me orgulho muito de ter passado. Depois eu tive a oportunidade de ser empresário, de ser um contratado executivo e depois convidado para as sociedades. Em 1984, agora é dia 1º de agosto, vai fazer 39 anos que eu estou em Estrela. A Rodos é uma das empresas que apareceu uma oportunidade. É uma coisa que, sem querer, aconteceu que o meu avô, ele era fabricante de carroças. O meu pai foi caminhoneiro, eu fui caminhoneiro. Aí a gente fundou a Rodos, única e exclusivamente para fabricar tanques. Tem a carga seca, tem a carga granel, carga líquida, as mais variadas possíveis. Então, a gente focou dentro desta área porque nós entendemos que esta área nos daria, digamos assim, uma sustentabilidade no curto, médio e longo prazo. Ela é bem diversificada. A gente atende o mercado brasileiro, que é muito grande. E a gente também atende alguns países do Mercosul para exportação. Importante ter inteligência, importante ter conhecimento, aprendizado. A gente só para de aprender quando morre. Mas se a gente tiver tudo isso, inteligência, conhecimento, e a gente não tiver o esforço, a vontade, o querer, a atitude e a ação, a gente não chega lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto